Brincadeira de criança Como é bom, como é bom Guarda ainda na lembrança Como é bom, como é bom Marinha! Uh! Essa torre não tem que ir embora Oh, que louca, irmão! Eu sou louca por agora Eu sou baronha Vai, meu filho Vai! Vai, meu filho Calma pra mim Calma pra mim Calma pra mim Arrgh Fui 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 Eu tô com dois Você tá falando comigo É? Tá? Fui É? Tá no prêm, não perda, não perda. Não pode olhar, não pode olhar. Vara, bêbue. Levanta. Levanta, levanta, levanta. Não parou, Col командiro. Ele parou, Dano. Ele não parou. Vai direto, vai, vai, vai. Oh, não senta! Não parou, meu! Trofou muito, meu idiote! É bom, você só trofou... Não pode dar nada, meu! Vai direito, meu! Vai! Ele saiu! Ele saiu! Vai, 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 vai! Homem, agora é uma resistência 2-2! Que 2-2 deixa eu seguir! Vai, vai, vai! Caracacia! Jura! Tem seis. Fecheu! Deu, não! Sai tua hora, não deu! Eu bebo sim, estou vivendo Tem gente que não bebe, está morrendo Eu bebo sim, eu bebo sim Eu não entendi o que ele falou Tipo, é sério que lá na FPOR tu foi fazer a base no chão e o cara disse faz 20 e tu falou que 20 doses de êxtase? A verdade foi o seguinte, o cara chegou pra mim que é um puto da cara, que é um puto cara Tipo, tá na verdade, tá ligado, tipo, um braço pra lá Então, 20 doses cara, 20 doses, o Marcio tá chorando Sim, é que o Marcio, ele toma o Emprotein com coca Tipo, com coca, com coca é foda também Mas eu passei um treino pra ele aqui ó, esse e o ex, antes do treino Mas, no pós treino não, antes de dormir aqui ó, só boleto aqui ó, só boleto Boleto ou só quero? Tipo, outra pergunta Tá ligado, o Desi? Desimundo Não, o Desi, caralho Não, Desimundo Ele tá fazendo John Hopkins É sério que tu passou no IPA, em setembro, no colégio E tu levou um negócio do IPA E colocou na mesa do Magrão, o Magrão chegou e ele falou Quem é que passou no IPA? E tu falou, ah, eu aqui Parabéns, te vejo na URQs ano que vem Institutos para Arnomáticas Para Arnomáticas Arnomáticas Mas tu passou com quantos pontos? Olha, eu passei aqui ó Do automático pra cá Vai lá, era só prova de correr, de cálculo avançado ou não tinha? Na verdade era uma prova sobre o mundo, cara O mundo globalizado ou o mundo do século? Do século passado Sério que teu pau tem 20 centímetros? Agora tá em desenvolvimento, cara A bolsa que vai tá usando, meu pênis já tá... Ah, já tá crescido, cara, agora é só o sapo mesmo Mas tu tá cabeludo? Tá, depende A gente vê que o cancha depilou a vagina e a Sônia, tá ligado? Com a Sônia, né? Não é? Da Sônia É que ficou inflamado depois, que não passou o pós-barba, tá ligado? É um drone Tipo Ô, Sotero, cheguei, cheguei, Sotero Cheguei, cheguei, cheguei Cheguei, cheguei, cheguei Cheguei, cheguei A entrevista tinha, na participação especial Sotero, tu viu que o Marcio tomou a... Tu é pra eu até ir com Toca? Tu viu? Olha lá Tô com humor, meu Eu vi em casa Me tinha ido Era mais engraçado Tu tá amando o Embrotein com coca? Né, gente? Esse cigarro dá problema de nicotina no pâncreas No pão é que eles vão chegar a dar, mas eu acredito que no intestino Delgado 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 Olha, olha, tu viu que o Ivo passou na... O Erics O Erics O que é o Erics? Existe isso Existe isso Bom, não é a universidade, estação, primeira de bandeira É o Erics Tipo Vocês, tá ligado? Tipo Braço do Marcio tá forte Tipo Você que o pênis dele tá grosso então, tá ligado? Tipo Não tem nada a ver, né? Se teu braço tá forte Não é que quer dizer que o teu pênis tá grosso, tá ligado? Ah O braço do Marcio tá forte Tipo Por que que o pênis dele tá grosso então? Tipo Vocês, tá ligado? Tipo O braço do Marcio tá forte Por que que o pênis dele tá grosso então, tá ligado? Então eu não entendo Se teu braço tá forte Vou gostar Eu não entendo Você que o pênis dele tá grosso então, tá ligado? Pra mim Que o braço do Marcio tá forte Pode falar F athe A gente vai dar uma pergunta, a gente vai dar uma pergunta, e o Vasco? Eu preciso de uma coisa, e o Vasco? Tá gana? Vida Mara? Vida Mara. Blog Vida Mara, blog Vida Mara. Ô Vida Mara? Vida Mara. Vida Mara, Vida Mara. O blog Vida Mara tá bombando. Pode falar na bomba.